Olá meus simaluskas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que tá falando o Molusquete E vamos para mais um episódio, apesar de um pouquinho atrasado, de Wada no Hara e o Grande Mara Azul Sim pessoas, vamos continuar de onde nós paramos Não, eu não vou parar com essa série, eu já disse isso umas duas vezes Mas vale ressaltar de novo, eu não vou parar com a série, vamos até o final, tá? Eu não vou desistir de Wada no Hara Então sem mais alongas, deixa seu like aí e vamos embora pra nossa gameplay Beleza, eu vou clicar aqui em continuar, né? De onde nós paramos A Wada no Hara aqui tá em nível 8 com suas amiguinhas E vamos ver o que deu, então a gente chegou aqui naquela famosa Ilha Solitária Que era onde a gente tinha que achar os negocinhos lá, né? Pra fortalecer a barreira Mas a gente não sabe o que a gente encontrará por aqui Então vamos seguindo aqui, Ilha Solitária, parece tipo umas cruz aqui, parece que é tipo umas covas, mano Que assustador, né? Eu não sei, eu vou seguir pra direita primeiro, antes de entrar por dentro da ilha Porque vai que a gente encontre algum baú Aí é só legal encontrar um baúzinho aqui pro lado Eu não sei se seria pra lá, meu Deus, a ilha é gigante, cara Aí, ó, eu falei, sempre tem baú no jogo Mas cara, peguei um baú, sempre teve espadas, garfo e faca Legal, adoro Colete salva-vidas, vamos equipar isso aqui É, espadas, espadas, espada doce Aqui, garfo e faca Nossa, forte Espadas, garfo e faca Imagina, todos esses garfo e faca com uma espada Beleza, vamos continuar então Nessa ilha aqui, Solitária, da Tristeja, da Tor Vamos subir pra cá, sobe, sobe, sobe Subi Aqui, Xabi, vai um pouco Que ilha sombria É, bem... Sim, tão silenciosa É, né Não tem ninguém, não tem nada Coisa bizarra Espero que a gente não vá se incomodar Oi, moça Visitante da sepultura Ter alguma forma faz a solidão desaparecer com mais facilidade Nossa, começamos a terça-feira com a depressão já Sim, porque se pode refletir na frente dos restos mortais de uma pessoa Porém, eu não penso dessa forma Tá bom, tchau, amiga Boa lamentação aí, com a morte alheia Mas... Geek Feels já, mano Que triste Cadê a animação dessa gente? Eu não viria nessa... Olha aqui, direita, direita sempre Vamos vim aqui pra direita Que vamos encontrar aqui Achei que a música tinha parado por um leve momento E já fiquei... Ih, aí tem coisa Vamos vim pra... Meu Deus Que... Meu Deus Que... Tem sangue Já, já, começa aí Sangue Eca De quem é? Não sei Mas é óbvio A gente vai lá investigar, né Ah, meu Deus Olha aqui Os famosos morceguinhos São iguais os morcegos De... Tigueiredo Nossa, eles... Nossa, eles não morreram Quatro ataques Nossa, eles não morreram Cuidado da Fukami Nossa, Fukami é que tem mais vida Então tá pra... Tá bom Vamos lá Trêsseis, trinta e sete Mano, não morre Gente, já me demora pra morrer Vamos usar aqui As magias Timbre de cura Usar o feitiço Magia Grito Vamos usar a magia Coznado Magia Pote de polvo Claro Grito Trinta e sete dano Nossa É com um pote Só observa Beleza Vamos botar alto aqui Pra atacar automaticamente Mesmo que seja Um ataque básico Estrangulamento Meu Deus Derrotamos 11 Tá, bate nele Bate nele Bate nele Bate nele Vai Bateu Morre Malditos morcegos Morre morceguinho Por favor Tava na... Nunca te pedi nada Vai Cara, esses bichos são muito fortes Aí, tava na hora Eeeh 300 experiência M500 Supamos Beleza Vamos seguir então Eu não vou... Não pretendo lutar com eles Vamos só seguir em frente Ver o que a gente pode encontrar aqui E por que tinha aquela poça de sangue lá, mano Tinha um pouco bijarro Mas tudo bem Vamos ver o que tem aqui primeiro pra cá Olha um baú Tem gerado baú Sobteve estrela de jogo Oh Interessante Ok Vamos subir um pouco mais Olha Tem outro baú ali dentro Que legal Oi Ah O médico O curandeiro Vamos ter luta aqui, mano Vamos ter luta aqui Tá Totalmente curado Vamos salvar então O nosso jogo Salvei Agora vamos seguir em frente Quero ver quem é que vai Querer tretar Dá licença Seus morcegos chatos Padrelel Tem alguém que vai querer Tretar comigo aqui Já Tipo Já na treta Ah Acabou a música É treta Ela vai dizer que é o Samekite Cara Não Samekite Não é isso O que você está fazendo aqui Olha só quem fala O que você está fazendo aqui Planejando destruir a pedra Nossa Cala a boca Isso não tem nada a ver contigo Samekite Você está machucado Calada O que houve Quieta Fique longe de mim Ah Ah Agora se apanhar Uá Uada 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 no Hara Uada Você está bem Eu estou bem Tadinha Uada no Hara Eu te odeio tanto Samekite Eu Nunca te odiei Ua Uada Cala a boca Cala a boca Cala a boca Vou chutar vocês para fora De novo Cara Eu acho que o jogo se resume A lutar contra o Samekite Quanto é que ele ainda vai 9 Nossa Será muito pouco 50 Nossa Matou o Dolph Matou o Dolph Meu Deus Gente Como assim Feitiço Do Mar Acerta ele Magia Bicada Vamos tentar ressuscitar Sopa de Alga Colete salva vidas Não Frango assado Cara Ferro Salva uma vida Aí tanto se for jogado Tá Legal A gente pode jogar um colete salva vidas nele Continua em choque Agora é hora de atacar Feitiço Do Mar Magia Bicada Magia Olhar Penetrante Espero que a gente consiga Samekite perdeu a orientação Ok Vamos lá Estamos conseguindo Nossa cara Eu estou muito triste que ele Botou o Dolph Para dormir Estrangulamento Nemópolis A cada Estrangulamento Feitiço do Mar Feitiço do Mar Sabe que pera ele tomou dano dele mesmo É isso mesmo Tá Feitiço Vamos lá Magia Grito Magia Porta de Polvo Olhar Pedetranja Confundo aliado O Apisona Feitiço do Mar Feitiço do Mar 85 Barreira Porém Por que Raios Estava sangrando daquele jeito Tubarões Assustadores Tadinho Dove Vai em frente Conserte a pedra Mano Eu duvido Eu acho que ele não estava Eu sei que isso é um plot Ele não estava Tentando destruir a barreira Tá bom Ele não estava Ele não estava Tinha alguma coisa a mais Tá Eu tenho que Tenho que Chegar aqui É Tem que chegar aqui Para frente Assim Beleza Olá Oi luzinhas Aqui a pedra Uma pedra da lua Consertada Sim A pedra da lua Está menos rachada Mas como Oh Que legal Tá bom Isso deve dar Prontinho Me senti um pouco estranha Provavelmente Só coisa da minha cabeça Tá bom Terminamos de consertar a pedra Isso é bom Primeira pedra já foi Aqui Eu voltei Bom trabalho Como foi? Bem Ela estava rachada Mas consertei sem problemas Oh Estava mesmo Vamos manter o ritmo Certo Mas é um pouco estranho O que é? Bem Eu só me senti estranha Acho que era eu mesmo Sério Bem Você não usou Esse tipo de magia Por um tempo Certo? Hum Talvez Uh Uh Wada boba Hehehe Ah tá Parece que a gente Completou aqui Na primeira ilha Já Agora nós temos Que dar o nosso Fora daqui Vamos sair Com o lado Beleza Acho que a gente Tem que voltar Para as outras ilhas Agora Ei Wada no Hara Ih Quem é Quem é Quem me chama Quem é Quem me chama Oi Ah é o sal Oi sal Como foi Ô sal É Foi bem Ótimo Ótimo Estamos em uma patria Agora mesmo Achamos algo que está meio Chamando a atenção Chamando a atenção É Achamos os corpos De alguns soldados Do reino Tossato Boiando por aqui Ah Isso chama a atenção Pra caramba Corpos É verdade São só alguns Mas ainda são É melhor que vocês Fiquem ligados O que devemos fazer? Só tudo bem Eu e o resto de nós Saremos nossos turnos Então não vão te atacar Tão facilmente Te certificaríamos Que você só precisará Focar em fazer a sua parte Certo Aham Tchidimi 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 Ei Não é engraçado Tá Eu acho Sem mencionar O Samikite Hum A suspeita Caindo de novo No Samikite Meu Deus Samikite Sendo que são Eles são Inimigos né Então Por onde agora? Hum Agora a gente tem que ir A próxima ilha Do Moinho do Vento Beleza A gente tem que descer Vamos já O Xuxa Ok De boas Beleza Vamos pra ilha Do Moinho do Vento Vamos descendo Aguinha Maravilhosa Olha só que legal Tem uns ventinhos Aqui Vamos catar ventos Pequenininhos Então vamos chegar Na ilha do Vento Aqui a ilha do Vento Ela parece bonitinha Chegamos na ilha Moinho de Vento Que bonita Beleza Vamos salvar Isso aqui Sabe que o Moinho É meio É Tem um pouco de medo De morrer né Então já vou deixar Isso aqui salvo Vou deixar tudo garantido Vamos continuar então Que ele acalminha Será que o boss Que a gente vai enfrentar Isso aqui é de vento Vamos ver aqui Aqui como O padrão da ilha Ele parece ser o mesmo Em todas Então o caminho Aqui basicamente É o mesmo Então olha só Se indo pra direita Assim que você vai encontrar Baús Você obteve amuletos doce Você obteve armadura dourada Agora a gente vai vir aqui Vamos vir em equipamentos Posso aqui Armadura dourada Vamos botar aqui Capacete não precisa Amuleto doce Opa Vamos pedir aqui Pra minha moca Vamos ver o que minha moca pode equipar Espada, garfo e faca Armadura Armadura Estrela de jogo Capacete Acessório Opa Vamos ver aqui Minha moca Dolph Vamos equipar aqui Dolph também Estrela de jogo Estrela de jogo Capacete Amuleto doce Vou ver o filme Aqui Estrela de jogo Capacete não tem Acessório Intelecto Amuleto doce Meu Deus Agora todo mundo tá equipado Agora todo mundo tá pronto pra batalha Beleza Vamos seguir Em frente Que a gente tem que recuperar as pedras Na real Consertar elas né Porque elas estão todas danificadas Pelos pessoal Dos atos Eu sempre esqueço Os nomes dos soldadinhos deles Beleza Cara a brisa tá tão boa Meu Deus Dá vontade de voar de novo Sim eu também O céu é assustador Claro que não Dá uma sensação ótima Sério? Sim Mas se tiver um vento forte Então é tipo isso Memoca Fugama é que fica sempre quietinho As outras sempre estão falando Beleza Vamos seguir pra cá Talvez tenha alguma coisa Oh meu Deus Uma chave Sempre teve chave brilhante Olá Morcego passeando Essa brisa está ótima aqui Sinto que a minha fadiga habitual Esteja simplesmente desaparecendo Nossa Todo mundo gostando da brisa Que tá batendo aqui na ilha né E o bom que já achamos uma chave Então vamos seguir em frente Nós temos pra cá Mais outro caminho Desvidando entre a direita e a esquerda Seguimos a direita sempre Será que aqui vai ser outra ilha Com sangue Mas esse negócio com sangue Porque o sistema é igualzinho Vamos vir pra cá Agora falta a gente encontrar sangue Não Dessa vez não encontramos sangue Mas pelo visto é aqui O negócio Eu vou tentar voltar E ir pelo caminho de cima Que eu não fiz na outra ilha Porque quem sabe aquela chave Ele abre algum baú Ou alguma coisa Que eu acabei não percebendo Então vamos voltar E ver o que podemos ver Lá em cima Subir 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 Opa Que isso Um ruinho de vento Legal Só tinha um ruinho de vento Não tinha mais nada Era apenas um ruinho de vento mesmo Perfeito Então vamos descer E vamos ir agora Diretamente lá Na nossa localização Dentro da caverna Legal É como eu disse Cara Os padrões de mapa Se repetem Então tipo É igualzinho O mapa Lá daquela ilha sombria Triste De dores e sofrimentos Beleza Entramos aqui No mesmo esquema Nós temos aqueles morceguinhos Malditos Aqui né Não é um catavento aqui Não Não dá de interagir com catavento Ok Vamos seguir pra cá Vamos entrar aqui Meu Deus Aqui um baú Já é alguma coisa Você teve protetores de ouvido Legal Não sei pra que Que eu vou querer Protetores de ouvido Só se alguém gritar O suficiente Suficientemente alto Quando nós evitarmos Beleza Eu tô seguindo Entrando aqui Dentro dessa dungeon Eu não sei Onde isso irá nos levar Ei Tá aqui Tá aqui Eu sou um morcego curandeiro 10G pra recuperar Deu É aqui Aqui vai ter batalha Aqui é a luta Totalmente curado Então vamos salvar aqui Será que tem alguma coisa Aqui pra baixo Olha só Que isso Oi senhor Pássaro brisando na caverna Pássaro brisando na caverna Esse é o tipo de coisa Que eu não gostaria de saber Beleza Vamos seguir em frente Só falta tal samekite Aqui de novo agora Só quero ver Só quero ver Oi Coelhos Hã? Que? Hã? Que? Coelhos? Bum bum Oi? Reino Tosatsu? Reino Tosatsu é feito de coelhos? Soldado Tosatsu Bum 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 Por que eles estão aqui? Bum bum É só fala um bum bum Agora Legal O Adanohara Vamos exterminá-los logo É É O que tá rolando? Bum 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 A luta Cara Olha isso Meu É um banho de coelho Meu Deus Nossa 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 Que isso rapaz O pássaro da minha boca Matou todo mundo O louco Que skill forte Se sente experiência Nossa Bum Ué O que que isso significa? Saquei Samikit Ele deve ter dado informações para o Reino Tosatsu de novo Duvido Eu acho que ele lutou com todos eles Não, não Pode ser Pode ser Digo Estavam aqui antes da gente Exatamente O tubarão tem que ser capturado Eu acho que não Eu acho que não Eu vou insistir até o final do jogo que Samikit é do bem A barreira será destruída Bem Ninguém além de mim pode seguir adiante Então não deve ter um jeito que possam destruir as pedras mesmo? Se isso for verdade Então como elas racharam? Hã? Algum tipo de feitiço talvez? Ai gente Que complicado Agora Sou a única que pode chegar perto das pedras Graças ao meu sangue e do meu pai Nenhuma magia poderia ser capaz de chegar perto Sem que eu mesma faça Essas pedras não sofrem dano Então por que? Meu Deus Fios E aí? E aí? E aí? Tá Ai eu tenho que seguir Ei Isso é idiota Beleza Vamos seguir lá e consertar a segunda pedra Então aqui temos Uma pedra da lua Consertar? Sim Também tem a rachada Pronto Ei Consertamos a pedra da lua Perfeito É Isso deve dar Ok Hã? É realmente sentir Um pouquinho estranho isso Deve estar muito nervosa Tenho que focar Tá Alguma coisa está acontecendo com a Danohara Toda vez que ela conserta alguma pedra Não sei o que é Voltei Mais uma reparada Bom trabalho Quatro pontos faltando agora Será que terão mais soldados tosados na próxima? Vamos avançar com cuidado É Espero que nada aconteça Pode ser Tubarão dos soldados de novo É Não esquece o cara Comerei sopa de barbatana de tubarão quando vier Meu Deus Sim Ele não vai escapar da gente de novo A Danohara Ei Você parece tensa Você tá bem? Eu tô bem Não é nada É A A Danohara não contou o que aconteceu com ela Beleza Então vamos seguir aqui Pra direita Opa não é pra cá A gente tem que voltar então Andar de ir pra baixo A gente tem que voltar pra direita Esquerda que eu disse Nossa Beleza Vamos subir Vamos embora Chubindo 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 Onde destino nos levaram Agora quatro milhas Então e agora onde? A próxima é Eu a Danohara Eu sal de novo Ah Olá Elica Ufa Cara você é pesadinha O A Danohara como vão as coisas Oh tudo vai bem Mais a galera do Tosato se dando as caras Ah Sim Estavam até mesmo de em frente da pedra Não bate a chute neles Até lá O que estão fazendo Nós vimos o Samekite mais cedo também O que? Hum Estavam em frente da primeira pedra Aquele tubarão nunca prende Sim Mais um motivo para pegarmos ele Droga Estão afundando Ah Sim Só pé de barbatana Este tubarão pra mim Só pé de barbatana Ah é verdade Eu esqueci mais uma coisa Parece que tem Mais uma pessoa suspeita Que não é um soldado Tosatsu Hã? Ainda não sabemos direito os detalhes Mas é certeza que não é do nosso mar Que? Cara Quero saber O que acontece com eles Bem Eu também Mas Aparentemente as terceiras Foram logo comidas Pelo suspeito Nossa Que que tensa E Foram achados corpos de soldados Comidos pela metade de boiânia Estosados Se não comem peixes Será que não foi um dos demônios Que eles escondem? Ninguém sabe Vocês precisam ficar em guarda De qualquer jeito Bem se nos dão licença Vem se algo acontecer Certo Tenho cuidado vocês O certo Mesmo pra vocês Ok Nossa Uma coisa depois da outra Par de te assustar Hum O negócio está ficando O negócio está ficando tenso Cara Parece que é um traidor Então onde vamos? Oh certo Bem Agora temos que ir A ilha Hortência Não gostei do nome Não gostei do nome Ilha Hortência Vamos usar o leste Será a última da superfície Saquei De boas Última da superfície Eu recebi o ilhas No fundo Nossa Que viagem Beleza Vamos seguindo pra cá Opa Vamos desviar aqui Desse pode salvar vidas Onde eu acho Onde eu acho Oi Pássaro curtindo banho marinho Eu adoro Esse é um pássaro Cara Eu não consigo Ver aquilo dali Como um pássaro Mas tudo bem Provavelmente Nenhum ponto Vem pra cá Tá Ali tem mais uma ilha Acho que a gente está passando Aquela ilha No início do jogo lá Mas tudo bem Vamos seguir A gente está no esquerdo Para a ilha Hortência Ilha Hortência Opa Começou a chover Agora aqui Não diga que a ilha Hortência Tem chuva Parece que ela está Estou bonitinha Ah Aqui Ilha Hortência Ilha Hortência E legal Cheio de florzinhas Tipo lugar que eu gosto Legal Porque tem água E não está refletindo O meu corpo Será eu Uma vampira Não Não estou brincando Beleza Olha só que tem caracóis Vamos lutar com caracóis Caracó Apareceu Vamos bater nos caracóis Porque Eu não sei Só para o parágrafo nível mesmo Nossa Os caracóis não morrem Mano Olha isso Não 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 Vamos usar magia Magia Pássaro Deu Agora é só atacar O pássaro O pássaro É da vitória Olha lá Todo mundo ficou em silêncio Petice normal Matou Nossa Os bichos estão ficando fortes Hop crítico Nossa Usou o golpe crítico E ficou bem de boa Nossa Ok Pessoal Está cada vez mais forte Os caracóis estão muito fortes Mano Gerada a cabecinha Vamos lá O que importa é que agora Todo mundo tem item na cabeça De preferência antenas de centopeias Ai galera Vamos seguir em frente então Eu estou adorando a história de Wada no Hara Estou achando bem interessante Bem diferenciado Mas eu estou com muita saudade De uma historinha de terror Vixe Sempre está chovendo aqui Fortências bonitas Elas são Mas que bosta de chuva Nossa Estolando com a chuva Não pode chuver Chuva maldita Olha aqui Eu não sei se estava igual O outro Olha lá o moço Oi 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 Fala comigo Não quer bater um papo não? Fica se escondendo No meio das dadas flores Tá bom Tchau Não O pessoal se esconde No meio das flores Não gosta de bater papo Com as pessoas visitantes da ilha Tá bom Vamos seguir em frente Que o nosso objetivo Não é curtir a ilha Mas sim Ir lá restaurar a pedra Então vamos deslebrar aqui Direita Vamos seguir pra cá Que daqui daqui a pouco A gente já vê sangue de novo Aqui Quem sabe como é que é essa ilha Segue um pouquinho pra cá Beleza Dá licença seus caracóis malucos Dá licença Eu tô só de passagem aqui Entramos aqui na ilha Meu Deus Tá Aqui tem caminho à direita Não tem nada Vamos seguir o caminho à esquerda Na dica de nada também Minha nossa senhora Tá Vamos ver o que temos pra cá Acho que não vai ter nada Um baú Olha só Que maravilha Um mogueco ali Que troll Mogueco troll Maldito mogueco Cara Ok Vamos seguir Dá licença Obrigado morcegos Os morcegos ficam na tua frente Quando tá caminhando Dá licença da gente Já tô passando Sai Sai que eu tô passando Sai Sai da frente que eu tô passando Vamos chegar pra cá Sobe Pra cá Sobe Pacha reto Pacha reto Meu Deus Pássaro brisando na caverna Que bicho bizarro é este Meu amigos Meus amigos Que ser Que bizarro é aquele Eu vi que tem um baú aqui pra baixo Ahá Dá licença morcego Obrigado Teve Efigie de palha O que é uma Efigie de palha Beleza Vamos seguir em frente Que eu não tenho a minha ideia Que seja uma Efigie de palha Né meu Ok Segue pra frente Segue pra cá Meu Deus Tem muito Desses malditos Aqui no meu caminho Cega adiante Cega adiante Meu Deus Oiê Eu adanohara O que foi Dolph As pedras Só você pode Peraí Que Shaq Bem na cara What Meu moca Não faça teatrinho Tá bom Mas Mas Meus amigos Já estavam aqui Que que tá acontecendo Tá Meu Deus Como consertar Consertamos Tá Assim são três Vamos ver qual é a sensação Que o adanohara vai sentir agora Ué Hã Nossa Uau Um pouco tonta Credo Que tô fazendo Concentração Eita galera Tem alguma coisa Que tá afetando A wada Nohara E Isso vai ficar bem ruim Voltei pessoal Bom trabalho Finalmente três prontinhas Estamos na metade O resto tá embaixo d'água Espero que não tenha Nenhum tubarão citador Ou coelhinho Mas nunca sabemos Onde eles podem aparecer E Tá tudo bem Vamos dar um pé na bunda De todos eles Especialmente Daquele tubarão É Especialmente Tubarões Nossa mano Que loucura Beleza Parece que agora A gente tem que sair Aqui da ilha Parece que a gente Vai ter que sair no pé Aqui A gente vai ter que voltar Caminhando Nas outras ilhas Mas acho que a gente Voltava no barquinho Já direto Fizeram só pra gente Caminhar aqui Beleza Vamos aproveitar E vamos subir aqui Só pra ver o que tem Aqui pra cima do cenário Talvez tenha uma hortência gigante Já que tinha um farol gigante Uma chave Chave brilhante 4 Tá Não tem nada Mas tem uma chave Essa chave pode ser importante Para alguma coisa Na minha vida Então vamos seguir Descendo Vamos jogar Pra nosso barco Ele 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 Encha Seus caracóis Deliciosos Deliciosos não Porque eu não como caracóis Ok Mas eu tô achando estranho Que a gente não teve que duelar ainda Ou vermes Ou O que que eu vi Ah Eu vi Samakit lá no mar É verdade Ele estava virilhando Será que ele está bem? Tem algo estranho com ele O que será que aconteceu? Vamos cutucar vermes com um graveto Ah Que legal Graveto Gente Que que Ei Um pato Que? Hã? Pato Vou dar uma olhada Vocês descansam Vocês devem estar cansados Tudo bem Mas não vá tão longe Nunca se sabe Que pode aparecer É Não vá tão longe Por que sei que patos São suas criaturas favoritas Não marinhas Voada Gaivotas estão lá também Lado a lado Errei Ok Parece que a Wada no Hara Conseguiu uma desculpa Para ir lá Ver o Samakit Então Talvez eu tenha que vir pra cá Falar com o Samakit Samakit Cadê você menino Você parece uma pessoa tão legal Samakit Tava pra cá Cheirar Acho que era assim Vamos ver se a gente acha Samakit aqui Meu Deus Samakit Moço Nossa Ele tá sempre com essa cara De irritado Não acredito nisso O que você está planejando? Gah Não me diga que você Nossa Nossa Um tubarão aqui fora Ou Meu Deus Quem é você? Olha o que temos aqui Mano Olha esse cara Que quem é você? O que? Só um orca Um dos espiões deles Quem seria? É? Sou Só um orca Passeando Ah tá Legal Que? Ué Que isso? Mas o que? Gosto de bulinar tubarões pra caramba Sabe? Filho da mãe Ah Eu venho indo por ali Beleza Meu Deus O que que aconteceu? Minha gente Sou bem kit Kit Tá de orca maluco Ah meu Deus Eu já tô preocupado Mano Temos que descobrir Quem é esse tal de orca Hã? Tira a sangue Meu Deus Será que o same kit Tá bem? Ai meu Deus Montanha rochosa Gente do céu O que que vai acontecer agora? Eu podia muito bem Terminar o vídeo agora Só pra Pra fazer aquela sacanagem Tipo Fica no próximo episódio Aquela coisa de novela Ou de anime Sabe? Melhor parte fica no próximo episódio Mas não Eu só quero ver O que vai acontecer aqui Subteve senhora formiga Ah que delícia Mano Eu tô preocupado Com o same kit Agora velho Tipo sério mesmo Ele deve tá machucado Mais uma chave Essa chave tá em tudo que lugar Chave brilha 85 E Mano legal Isso foi me levar Pra uma caverna né Cara Tadinho do same kit Mano Pô mais um Um baú Obteve veneno Obteve veneno Ah sim Claro Obrigado É o que eu mais queria Pra toda a minha vida Alô same kit Meu Deus Que cena foi essa Que eu vi ali Meu Deus E agora? Nossa ele tá fumando Ufa Same kit Sam kit O que aconteceu? Ah conhece esse tubarão? Eu tive um pouco de diversão Eu não maltratava um tubarão fazia muito tempo mesmo Você fez isto? Por que? Por que você faria uma crueldade dessas? Bem Pois tem um hobby de bulinar os fracos O que? Eu estava pensando em acabar logo com ele Papare com isso Não faça isso Mas sim Você parece ser fora de alguma forma Calma aí Deixa eu chutar Você é uma bruxa É? Ah como imaginei Ah mas é claro Ah Certo O que penso sobre? Uma vez ouvi que a carne de uma bruxa é muito boa É verdade? Ah Ah vamos ter que lutar com esse imbecil Orca apareceu Que massa Vamos lá Meu amigo Eu vou te dar ele com uma âncora Nossa mano Vamos lá Magia Feitiço do magro Nossa Tá calma Magia Pessoal da orca Nossa Quanta e sete danos Magia Vamos lá Nossa Ele está me batendo muito Magia Time de cura Claro Nível 87 Vamos usar magia de novo Magia Time de cura Vamos se curar mesmo Bonito né? Mandando a rara de nível do ataque Vamos bater nele até o final Vou avacalhar com esse cara Vamos jogar âncora na cabeça Aí Ganhamos 500 experiência 10 mil de gols Nível 11 Boçal Oh Oh Nada mal Foi mal Eu não devia ter comprado uma briga com uma bruxa Que quem é você? Sou só um orca Passeando Vim de um mar muito distante Muito frio mesmo lá Bem que seja Eu dei uma mordia nesse tubarão Por isso não estou com tanta fome Acho que vou continuar passeando Até mais bruxinha Cara Que cara Filho da mãe Mano Caraca Velho Nossa Eu estou impressionado Galera Samikit Você está bem? Eu vou te curar É mano Ele não está bem Pelo amor de Deus Sem fresco Cura agora Aí Curei Ah Samikit Graças a Deus Aí Vai ficar irritado comigo Ah ah Madanohara Por que? Aquele orca te atacou Ah Verdade Cacada ele Está tudo bem Ele já foi embora Ah ah Pera O que você está aqui? Eu estava em uma ilha aqui Pertinho E aí te vi E segui por algo Parecido estranho Mas O Adanohara Quantas vezes eu já não te disse Para ficar longe Você é Samikit E você não me ouviu Quando eu te disse Para sair do mar também Samikit Eu não posso fazer isso Tenho que consertar a barreira Isso é inútil mesmo Mas eu tenho que Mostrar que sou bom em algo E? Ha Samikit Ele está bem irritado Eu confio em você Não acho que seja mal Eu também Tem um motivo não é? Se você contasse para todo mundo Tenho certeza que entenderiam Então Vai Adanohara Meu Deus Que cena Vou continuar te dizendo Cai fora daqui Nossa mano Nossa cara Ai Que fios Vamos salvar aqui pessoal Nossa Que fios Algum plot Vai rolar lá na frente Eu estou bem ansioso Então pessoas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o seu like aí Abroximo Lusquete E até o próximo episódio De O Adanohara E o Grande Mar Azul Falou Falou Tchau 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 Tchau